O cadastro é bem simples. O processo para estar no banco de doadores de medula óssea é rápido. A pessoa deve ter entre 18 e 35 anos, não pode ter tido nenhum tipo de câncer ou doença infectocontagiosa e comparecer ao Hemocentro de segunda a sexta, de sete ao meio-dia. Chegando aqui, ela vai fazer um cadastro no computador, a gente faz um cadastro e ela vai colher 5 ml, um tubinho de sangue, para que a gente possa enviar esse resultado para o redome. Ela só vai ser contactada novamente se houver compatibilidade entre ela e algum paciente que está cadastrado no banco como receptor de medula, que é um paciente de uma pessoa que está precisando de uma medula óssea. A doação de medula óssea é destinada principalmente a pacientes com leucemia, um tipo de câncer que surge na formação das células sanguíneas. Depois que o cadastro é feito, a amostra coletada passa por exames. Caso surja um receptor, a compatibilidade é verificada. Segundo a Fundação Hemominas, a cada 100 mil candidatos cadastrados, a probabilidade é de que apenas um seja compatível para fazer a doação. Aqui em Juiz de Fora, 51 mil pessoas são cadastradas como doadoras de medula óssea. Caso o doador seja compatível, ele é acionado para decidir sobre a doação. A gente fala que nesse primeiro momento, a pessoa está doando esperança quando ela faz o cadastro. Para efetivamente, quando ela for doar a medula, ela doar vida. Uma coisa que a pessoa precisa estar bem ciente do que quer. Porque vir aqui e fazer o cadastro é a coisa mais simples. Mas para a doação de medula, a pessoa interna no hospital, de um dia para o outro. É um procedimento que ela vai precisar de uma anestesia da perna para baixo. É um procedimento muito tranquilo, muito seguro, que dura 40 minutos em média. Dia seguinte, ela pode ir embora para casa. Duas semanas depois, a medula dela já está recomposta. Então, assim, tudo muito seguro. Agora, a pessoa vem aqui e faz o cadastro. Aí, na hora que chama, fala assim, ah, eu não quero não. Não vou não, porque tem que tomar uma anestesia. Estou dando um exemplo, né? Você imagina a expectativa de quem está precisando. A pessoa tem a chance de encontrar um doador. De um para 100 mil, ela encontra essa pessoa e a pessoa fala que não quer doar. Então, é muito importante a pessoa ter certeza de que quer passar por esse processo. Porque ela pode ser chamada. O Emominas reforça a importância de fazer o cadastro de forma consciente e manter os dados sempre atualizados. Você pode ser contactada daqui a três meses, como você pode ser chamada daqui a dez anos. Tão importante quanto fazer o cadastro é manter seus dados atualizados. Atualizem seus cadastros. Você imagina, encontrei esse doador no banco, está lá, compatível e não consigo localizá-lo. Porque está com o endereço errado, o telefone errado. Então, tão importante quanto cadastrar é atualizar os dados.